A jovem foi encaminhada aqui para a primeira delegacia de polícia pela polícia militar. Segundo as informações, ela estava sendo ameaçada, chegou a ser agredida pelo ex-namorado. Ela o conheceu há uma semana. Após romper o relacionamento, o mesmo não aceita o rompimento e fez as ameaças. E após a agressão, alguém ligou para a polícia que esteve no local em contato com a vítima. Os policiais em diligência conseguiam localizar o agressor e o conduziu aqui para a primeira delegacia de polícia. A vítima nos relatou o que vem vivenciando a respeito após ter rompido o namoro. E também sobre as ameaças e as agressões sofridas. Ah, ontem ele falou assim, vai embora, some. Aí eu falei, não tá bom. Aí eu falei, não, não, não pegar a faca. Aí eu saí correndo. Aí quando foi hoje de manhã, ele apareceu lá com a arma, dando tiro. Apontou a arma no meu namorado. Porque eu vou separar dele, né, porque eu tenho que separar. Minha tia falou que ela tem que sair fora dele. Você, o que que você é desse homem que foi conduzido? É mulher, esposa dele. Esposa dele? Aham. Você disse que tem namorado? Eu tenho namorado, que eu sei dele, que ele tomou eu dele, do outro. Ah tá, você é o ex? Uhum. Eu tava aqui com o meu ex, ele me buscou. Ah tá, então você tava separada do ex e conheceu esse daí? Uhum, ele foi me buscar. Aí depois desse aqui, você voltou com o seu ex? Uhum. E hoje ele foi atrás de você? Ele foi atrás de mim com a arma na mão. E aí o que que ele falou? Ele não conseguiu me pegar, não. Ele não conseguiu, porque eu corri. Aí ele me apontou a arma na cabeça da minha prima e do meu primo. Minha prima tem seis e meu primo tem sete. E agora, onde foi que vocês se conheceram? Como é que foi que vocês chegaram a morar junto? Nós chegamos a morar junto. Nós estamos morando junto. Aí, eu não quero mais, só eu. E agora ele não quer a separação, é isso? Ele não aceita? Ele não aceita a separação, mas eu tenho que separar dele, que minha tia já falou. Ele é uma pessoa violenta, então? Ele é o usuário. E você teme o que pode acontecer? Você acha que ele pode matar você? Uhum, ele tá querendo me matar. Já falou? Já, falou que vai me matar. Lá na casa, lá quando ele tá me postando, ele fez assim pra mim. Você falou que ele é usuário de drogas. Teve algum momento dessa convivência com ele, e que ele não estava sob o efeito da droga? O tempo todo, não é? Todo o tempo. Você também é usuária? Eu era. Eu não sou mais, eu tava na clínica. Eu saí esse cenômetro. Eu tava na clínica. E aí saiu da clínica e já conheceu ele? Uhum. Ele que foi atrás de mim. Você não teme ter uma recaída, já que ele tá diretamente envolvido com droga? Você disse que estava numa clínica e se envolveu com ele? Não é um passo pra você voltar? É. Mas bebê manda eu fumar, mas eu não fumo. Ah.